Sejam muito bem-vindos, meus anti-ouvintes, anti-ouvintes escrutas, mas enfim, galera, mais uma edição do podcast, hoje com o grande Serginho Ribes aqui, com o meu sócio Nilson, para variar, os podcasts que eu apareço são sempre os melhores, esse é o primeiro que eu faço com o Nilson, então acho que o negócio vai ficar quente aí, hein? E aí, Nilson? Então, opa, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um podcast aqui da nossa anti-escola, e o convidado de hoje, aliás, o convidado e os apresentadores de hoje, Thiago, concordo com você, acho que o podcast de hoje sempre está subindo a barra, né? Hoje tem tudo para ser o melhor episódio aqui desse podcast, e a gente está com o convidado Sérgio Ribes, né? O Sérgio vai contar para a gente aí, obrigado, Sérgio, por ter aceito o convite, né? E ele vai contar para a gente tudo que foi a trajetória dele, o produto, né? A gente tem um produto de muito sucesso aí no empreendedorismo digital, que é o Espanhol de Verdade, e Sérgio, um prazer ter você aqui, conta aí um pouco mais para a gente aí, como que tudo isso começou, fala quem é o Sérgio, trajetória, né? Empresa, como é que começou a primeira, porque eu sei de outro, né? Porque o passado também, então vamos lá. Podemos aceder o podcast no espanhol, sim. Uma coisa é vender, outra coisa é falar, ok? Mas podemos, podemos, é levar a anti-escola para a América Latina? Com certeza está no plano de vocês aí, né? Bom, obrigado, Nilson, obrigado, Thiago, aí, pelo convite. Meu nome é Sérgio, faço parte aí, né? Sou um dos participantes aí da anti-escola, que tem sido muito proveitosa para mim, e é um prazer estar aqui com vocês. Então eu vou contar um pouco da minha história aí, a partir disso o pessoal pode fazer perguntas, a gente vai conversando, até a gente talvez chegar num ponto que eu falei em off aqui, de como que se eu tivesse prestado um pouco mais atenção, ou levado mais em consideração o conselho do Thiago, talvez eu tinha economizado aí 300, 400 mil reais, né? A gente chega lá no final da história, acontece isso aí. Tá ótimo, pode que eu só queria ouvir isso aí. Já puxei o saco, né? Já valeu. Não, mas essa história, ela é real. Ele falou, o Thiago falou uma frase, que até hoje eu não esqueço, lá no final eu conto para vocês. Já abri no loop, né? Para todo mundo ouvir. Mas hoje, 2021, ano que vem, 2022, vão fazer 10 anos aí que eu ganhei o primeiro real meu na internet, não foi com curso, nada disso, foi lá no YouTube, com AdSense mesmo, e hoje não parece, as pessoas costumam se surpreender quando eu falo e elas me conhecem agora, mas eu comecei a minha trajetória como humorista. Eu tive um canal lá no YouTube, então eu me considero, inclusive, como um ex-YouTuber, né? Tem gente aí que é ex-BBB, sei lá, ex-Paniquete, eu sou um ex-YouTuber. Eu deixei um canal, lá em 2015, não, 16, eu abandonei um canal com 300 mil inscritos, mais de 10 milhões de visualizações. Minha página lá no Facebook existe até hoje, tem 1 milhão e 300 mil de seguidores lá, mas eu abandonei essa ideia de humorista. Mas, voltando aqui, né, comecei a fazer vídeo na internet quando eu estava na faculdade ainda, de humor, piada sobre a vida universitária, comecei a ganhar um dinheirinho com o AdSense ali, mas, para quem tem YouTube, sabe que não é muito dinheiro, então quis explorar mais a minha audiência e eu comecei a dar palestras. O problema de dar palestra é que, primeiro, não é tão previsível o negócio de palestras, tinha meses que eu fazia duas ou três, às vezes passava dois meses sem fazer nenhuma, principalmente porque eu dava palestra para o público universitário, então seguia o calendário acadêmico ali, então era totalmente imprevisível. E aí eu falei assim, poxa, eu tenho uma audiência muito grande nessa época aí, lá, ó, 2013, 2014, o canal lá, 200, 250 mil inscritos, tinha uma audiência grande, página grande do Facebook, eu falei, vou criar um produto para esse pessoal, era a linha lógica, mas eu nunca tinha empreendido. E aí eu comecei e falei assim, ah, vou criar produtos para o curso da pessoa, a pessoa gosta do curso dela, por exemplo, fez administração, então vou criar uma camiseta, vou vender uma caneca, etc. Eu peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado nessa época, que era aproximadamente 20 mil reais, botei praticamente tudo em estoque. Eu mesmo aprendi ali, desenvolvi a loja, a programação, e quando a loja foi para o ar, não vendeu. Eu fazia vídeo ali, cara, vendia, mas gato pingado. E o meu quarto ali cheio de roupa e de tudo ali, cara, aquela confusão, eu indo no correio, ficando duas horas no correio lá por dia para entregar, enfim. Vendo essa confusão minha, que está perdendo dinheiro literalmente, um colega meu, que já estava aí nessa questão de marketing e tal, falou, cara, para com isso de vender produto físico, existe coisa muito melhor para você vender, que é infoprodutos, produtos digitais. E eu, não, eu insisti ali, olha só, eu insisti ainda mais seis meses na loja online, no e-commerce, investi no tudo, não foi para frente. Quando a gente estava à beira, literalmente, da falência, o único dinheiro que eu tinha era estoque, e mais cinco, seis mil reais, falei, poxa, agora eu vou ter que me virar, vou ter que virar com infoproduto, né? Eu comecei a transformar minhas paletras em curso para o público universitário, e botei ali no meu canal. E, cara, e vendeu, e começou a vender. E eu, cara, eu tinha mentalidade universitária na época, olha só, meu primeiro produto, botei no ar a vinte e sete reais. Veja, hoje isso não paga nenhum lanche, né? Lá em 2015, isso aí, 2015, eu botei o primeiro produto no ar a vinte e sete reais. E vendeu, a gente fez vinte mil reais ali, me salvou, e eu falei assim, poxa, aqui tem algo, aqui. E a partir disso, então, deixei ali o e-commerce, e comecei a focar um pouco mais nessa questão de infoproduto, né? Então, primeiro transformei minhas palestras em cursos, depois eu comecei a fazer produto para TCC, e depois comecei a fazer produto para quem queria estudar mais rápido, ser o melhor universitário, ainda tentando associar essa parada de canal, e vender infoproduto, né? Pouco a pouco fui percebendo que se fosse depender só desse tráfego orgânico, que era do meu canal, não ia funcionar. E aí eu comecei a abrir o olho mais para questões de investimento em anúncio, em tornar um pouco mais o negócio, né? Nessa época, a minha irmã, ela estava fazendo faculdade também, chamei ela para trabalhar comigo, e ela começou a me ajudar ali em umas questões mais, aquilo que não tinha facilidade, que era questões burocráticas, etc. E conversando sobre o que a gente podia trabalhar, a gente teve a ideia de fazer um produto de Enem. E aí, desenvolvendo um produto de Enem aí, para ajudar as pessoas a estudarem para o Enem, a gente fez uma isca, né? Um e-book ali de isca, e a isca ficou tão bem feita, que a gente falou assim, poxa, essa isca está tão bem feita que poderia vender. A gente botou para vender, e impressionantemente vendeu muito bem. E a gente criou um curso de Enem. E aí, foi a primeira vez que a gente ganhou dinheiro de verdade. Porque até então, fazia ali 10 mil, 15 mil no mês, tá? 10 mil, 15 mil. E a gente tinha algumas travas, achava que não serve dinheiro, né? Mas a gente era estudante, tudo vivia com isso. Com esse produto de Enem, começou a decolar. E aí, a gente fez 50 mil no mês, 100 mil, 150. Chegou ali a fazer 200 mil por mês com esse produto. Poxa, aí a gente começou a decolar, e aí começou a ter funcionário, organizou mais a empresa. Tá fazendo sentido essa história aqui? Tá caminhando bem? É, ok. Beleza. Até que em 2016, aconteceu uma coisa interessante, que teve um impacto legal na minha vida. Fui no evento de marketing do Samuel Pereira, ali, Segredo da Audiência, e acabei encontrando uma menina lá, que era a irmã dele. A gente ficou conversando ali no evento. Disso daí, 15 dias depois, a gente estava namorando, namorando de fato, no compromisso, a gente se curtiu demais desde o primeiro encontro. E aí, nessa época, eu trabalhava com o Samuca, e eu tinha essa empresa que, basicamente, hoje estava cuidando de produtos de Enem, nessa época aí. A Débora falava que queria empreender, a Débora, a irmã do Samuel, e na época meia não era, falava que queria empreender. A gente se juntou e decidiu, vamos fazer alguma coisa. E aí, a gente olhou para o mercado e falou assim, onde que a gente pode empreender? Porque a gente não queria ser especialista, a gente tinha que ir buscar alguma outra pessoa para lançar. E a gente olhou com muito carinho para o mercado de idiomas. Falou, o mercado está crescendo. Nessa época, o Mário Vergara já era, lá em 2016, ele já era, talvez, o principal vendedor da Hotmart, ali. Então, a gente falou assim, poxa, esse mercado de idiomas tem muito potencial. Juntou eu e ela ali, sem resultado. nenhum, eu tinha algum resultado ali com os produtos do Enem, mas não era considerado um especialista em marketing digital aos olhos das pessoas. E ela, muito menos, porque ela só trabalhava ali em outras coisas com o irmão dela. E aí, a gente fazia entrevista com professores que já tinham projetos na internet, professores de inglês. Só que os caras não botavam a fé na gente, sabe? Eles queriam assim, ah, vamos fazer, mas eu quero te contratar como agência. A gente, não, a gente quer ser sócio. Ah, tá, a gente, teve uma época que a gente falou de, queria fechar a parceria com alguém lá, sei lá, falando, ah, suponha, 20%, a gente vai te dar 20% do bruto. Aí o cara, não, não aceita o menos que o contrário, uma palavra assim, sabe? Aí, poxa, a gente começou a falar, o que a gente vai fazer? Aí a gente olhou para o mercado, também dentro de idiomas, olhou para o espanhol e começou a perceber, poxa, se tem muita gente aqui já começando a crescer no inglês, o Mário Vergara está explorando e um monte de gente aparecendo, vamos olhar o espanhol. Cara, e literalmente não tinha gente trabalhando no espanhol. E a gente, desculpa, aí depois corta isso na edição. Tá dando para ouvir aqui? Estou soltando um barulho aqui. Deixa eu fechar aqui. Baixinho, Paulo, vamos dar bala. Tá, desculpa então, porque eu comecei, vizinho aqui, falando com o cachorro. Voltando aqui, deixa eu pegar o fluxo de novo. só já que cortou, está indo bem aí? Nessa linha? Estava falando lá que vocês viram o nicho de mercado, aproveitaram o mercado crescente, viram que estava muito confuso no inglês e foram para o espanhol. O espanhol não tinha ninguém. Isso, ok. Beleza, estão pegando aí. Então a gente olhou para o mercado de espanhol, não tinha ninguém ali fazendo o curso, a gente falou, poxa, vamos entrar. A gente encontrou a única professora ali que tinha um canal na internet, no YouTube, ali, na época ela tinha cerca de 15 mil inscritos e trocou uma ideia com ela e ela topou. A gente fechou uma parceria legal, falou, a gente que tem essa ideia do projeto, a gente vai ser investidor, a gente tem esse know-how aqui, apresentou milhares de números para ela, e ela topou, entrou nessa jornada com a gente e a gente sem ter resultado, nós dois juntos, e ela sem nunca ter feito um curso para fora assim, só gravava vídeos, porque ela gostava de fazer vídeos. ela tinha um canal de espanhol, mas ela tinha outros três ou quatro canais, ela gostava de ser youtuber. Poxa, e a gente aí juntou o dinheiro que tinha também no caixa, que também nessa época não era muito, e investiu nesse projeto, cara, e deu certo, lá em 2016, a gente iniciou, em 2017 foi crescendo o projeto, e está até hoje como um dos maiores, se não o maior projeto de espanhol do Hotmart, ou nessa área de infoprodutos, de cursos online. E, ok, a gente foi crescendo ali, 17, 18, e o empreendedor tem essa parada de eu quero sempre mais, eu quero crescer. E aquela sementinha lá atrás, que ficou na nossa cabeça, poxa, a gente tentou entrar no inglês e na época não conseguiu, foi para o espanhol. Atingiu o resultado? Atingiu. Ali em 2016, no primeiro ano que a gente vendeu, não foi muita coisa, a gente vendeu 100 mil reais, que começou no final do ano. Já em 2017, poxa, a gente chegou em quase um milhão de reais, ali no ano, tá? Eu estou falando que esses resultados, comparando com o que o mercado tem aí, não é nada grande coisa, mas para nós dois ali, que estava começando tudo, putz, equipe de duas, três pessoas, era um resultado bacana. 2018, 2 milhões de reais. Mas o Serginho, isso é importante, cara, porque o pessoal acha que vai fazer uma empresa em uma semana. E o tempo de maturação médio, cara, dos meus clientes, do pessoal que eu conheço, é uns dois anos. Então, não é assim, ah, vou comprar o curso, vou fazer o curso, vou aplicar, estou fazendo um milhão. Sim. A gente gosta dessa minha história, porque, cara, você empreende há muitos anos, você sempre teve espírito. Então, cara, é uma coisa que vai desenvolvendo, não tem jeito. Não tem. Sim, eventualmente, vai ter alguém que vai dar um sucesso da noite para o dia? Vai, mas a regra, a regra é mais alguma coisa crescendo no início, pouco a pouco, depois pode ser que pegue uma atração e vá, virar exponencial. Mas, mas, isso tem muito a ver também com uma questão de mindset, tá? Hoje, eu já tenho uma mindset um pouco melhor, ou talvez maturidade também, mas, cara, na época, para mim, vender 100 mil, 200 mil, já era muita grana. Então, assim, eu não, se eu vendia 200 mil, eu falava assim, porra, já cheguei, porra, 200 mil, cara, entendeu? Então, assim, não era tão claro para mim que se eu espremesse um pouquinho mais, podia chegar ali aos 300. Mas, claro, né, pouco a pouco, a gente vai desenvolvendo também essa maturidade que o Tiago falou, isso vai sendo desenvolvido aos poucos. Mas, ok, voltando aí, então, a gente estava crescendo no espanhol, tá? Mas ficou com aquela ideia, poxa, se a gente está faturando um milhão, dois milhões aqui com espanhol, e se a gente estivesse no inglês? E a galera, os amigos falavam isso também, então, o senso comum é que inglês é muito melhor do que espanhol, vamos falar assim, né, mais interessante, mais útil, não nego isso em uma escala global. E a gente começou, poxa, e se a gente fizesse inglês? E aí, nessa época, lá mais ou menos em 2018, eu me casei e me juntei, então, juntou eu, minha irmã e minha esposa, a gente juntou a sociedade ali, antes eram separadas empresas, juntou, falando, vamos pegar nossa grana, vamos investir aqui em um escritório, em equipe, em expandir, e vamos atrás daquela ideia do inglês, porque se está dando tão certo aqui com o Enem, que é um público difícil de vender, tal, o nosso produto lá no Enem era, custava 97, 127, porque a galerinha de 16, 17 anos não tem tanta grana, pô, a gente está fazendo aqui o resultado com espanhol, ralando aqui e está conseguindo esses resultados, imagina se a gente for para esse mar de rosas, chamado aí, inglês, onde todo mundo quer e está disposto a ganhar muito dinheiro, a gente vai se dar muito bem, nessa época, eu lembro que eu compartilhei com o Tiago, que a gente estava nesse planejamento, e aí ele falou uma coisa comigo, e a gente estava num barco, a gente estava lá, a gente estava numa lancha, tudo, nos contraímos, e o Tiago contou, o Tiago tinha bebido, com certeza absoluta, e provavelmente não era pouco, a parada já ia uns 2, 3 dias, já era uma coisa assim, enfim, e ele falou comigo assim, entre várias coisas, ele falou comigo assim, Sérgio, um erro muito comum, ele não falou diretamente para mim, ele não falou assim, você vai errar, mas ele falou, um erro muito comum que acontece é, o cara faz um primeiro negócio, dá certo, ele ganha o dinheiro, e aí, quando ele vai começar um segundo negócio, um segundo produto, ele já tenta começar grande, ele falou mais ou menos dessa maneira, e ao invés de começar, como começou o primeiro produto, e foi exatamente o que a gente fez no inglês, porque assim, se no espanhol, primeiro a gente fez um teste com a professora, e depois, primeiro lançamento, colocou 10 mil reais, e depois foi entregando o curso aos poucos, etc, agora que a gente já tinha um certo capital, já tinha equipe, já tinha know-how, a gente tinha, e ganância também, a gente achava que, se a gente botar dinheiro aqui, vai resolver, então a gente contratou equipe, contratou professores, gastou muito com o produto, fez o produto inteiro, antes de vender um centavo, fez o produto assim, bem acima da média, cometendo aquele erro clássico, de muitos empreendedores, que é achar que o produto, simplesmente dele ser melhor, que o da concorrência, ele vai vender para caramba, e o nosso curso lá na época de inglês, eu olhava, ele era melhor do que a média, ou melhor do que os top players aí, do nosso curso, mas a gente gastou muito, e aí foi 100 mil, 200 mil, e equipe ali, e sem vender um centavo, finalmente a gente foi para o mercado, para vender, por quê? Porque a gente achava que já estava validado, a gente já conseguia vender espanhol, a gente, marketing não é um problema para a gente, estratégia de venda não é um problema, que a gente tinha, tinha uma equipe boa ali, professores bons, e o mercado de inglês, na nossa visão, era só ter um produto bom, e vender, porque se estava gente aí vendendo, como aprender inglês dormindo, que é um golpe, imagina quando você apresentar um curso sério, e com aulas de conversação, etc, etc, bom, a gente foi para o mercado, primeiro lançamento, não vendeu, botamos dinheiro ali, ao invés de começar com 10 mil, por exemplo, começou com bem mais, se, não sei se chegou a dar prejuízo, mas lucro não deu, na melhor das hipóteses, a gente empatou, depois ali, aí a gente, poxa, não deu certo, etc, etc, e consumindo caixa, aí passa algum tempo, vamos melhorar o produto, etc, vamos tentar, então esse TED Mark, faz um novo lançamento, não vende, ah, vamos tentar colocar no perpétuo, e tentar apertar a copy, vamos abusar, vamos apelar aí na copy, e, putz, e começa a vender, mas, primeiro, apelando, disputando o preço, reduzindo o preço, entregando coisas, que comem a nossa margem de lucro, como aula de conversação, aula particular, aula de não sei o que, que tem o curso do professor, etc, e, poxa, aí no final, quando a gente bota no papel, a gente vê que do caixa da empresa, saiu, sei lá, 300, aí dependendo da conta que fizer, 300 mil reais, talvez até mais do que isso, se a gente levar em consideração, salário meu, salário de equipe, que eu considero que está dentro do bolo ali, então, foi um prejuízo grande, foi um erro grande, e eu acho legal a gente trazer essa história, porque é muito mais do que eu falando, ah, fatorei sete dias nesse lançamento, no espanhol a gente fez essa, pô, a gente tem o nosso resultado lá, é bacana, mas, já tem muita história legal na internet, para a gente ver e se inspirar, mas aqui tem uma história interessante, de como a gente, tinha certeza que ia dar certo, e deu errado, eu lembro de frases, a gente falando coisas como assim, antes de um terceiro lançamento, que foi fatídico para a Jane, a gente falou assim, não, cara, prejuízo a gente não toma, e foi lá, e fechamos o lançamento, com um puta de um prejuízo, cara, então, assim, absurdamente. Fantástico, fantástico o que você está dizendo, porque assim, a gente trazer erro aqui, é aquela coisa, traz muito, às vezes até mais aprendizado, do que pelo acerto, e aí tem dois insights aqui, que você trouxe, que é muito relevante, assim, olha só, você teve muito sucesso com o espanhol, e olha que interessante, normalmente, até pela frase do Tiago, mesmo bêbado lá no barco, ele tinha alguma razão, porque o espanhol aqui estava dando certo, ao invés de você olhar para uma coisa, talvez, como que eu otimizo isso, ou como que eu cresço nesse mercado, porque convenhamos, mercado de espanhol, é diferente do mercado de inglês, que a gente coloca no mesmo balde, a gente pensa assim, é idioma, mas o mercado de chinês, diferente do mercado de espanhol, é exatamente, o mercado de espanhol, e aí você fala assim, se eu já fiz esse sucesso no espanhol, em tese, eu vou duplicar isso, eu copio isso, replico e faço no inglês, então o primeiro insight aqui, será que uma fórmula, a tal fórmula, será que a fórmula funciona, para todo e qualquer mercado, então acho que o primeiro insight é esse, já vimos que não é bem assim, e aí o outro ponto, acho que a gente até conversou sobre isso, Sérgio, lá na escola, que foi sobre uma análise, comparar, diferenciar, mercados em expansão, em crescimento, e mercado já maduro, mercado que já está um pouco andando de lado, ou já tem muita competição nele, essa reflexão a gente trouxe até em outros negócios, que eu participo, direto ou indiretamente, e a gente também fez essa análise, quando você olha para mercados que já estão com muita competição, é onde existe a guerra de preços, ou então, é aquela história, você tem que ser, você tem que estar muito bem profissionalizado, com mais escala, um tamanho maior, para entrar naquela guerra, e conseguir segurar, né, exatamente, e come o seu lucro, né, come o seu lucro, come o seu lucro, então sim, você vai queimar a caixa, se você quiser brigar nesse tipo de mercado, que aí, né, convenhamos aqui, que é quando você optou, por tentar o inglês, né, entretanto, né, do outro lado, você tem mercados em crescimento, né, e aí quando você tem mercados em expansão, é, é um jogo onde, ou, não é que você não vai ter concorrência, em mercados em expansão, mas por mais que, por mais que tenha, né, é o que a gente fala do addressable market, né, o mercado interessado, você tem espaço, é um mercado que está em crescimento, então é um jogo, né, é menos doloroso de jogar, né, você, às vezes você nem é tão bom, você falou que investiu muito no produto, mas às vezes você nem é tão bom assim, e você, mesmo assim, consegue ter resultado, porque existe uma demanda natural para aquilo, né, a demanda está em crescimento, né, e ainda não chegou nesse nível de, de saturação, né, você entende isso também? você fez essa reflexão, como é que está a sua visão aí nesse sentido? Ah, então, né, então, como o Nilson falou, a gente faz parte da mesma liga ali, do mesmo grupo de empreendedores que se encontra todo mês para conversar, então o Nilson acompanhou a parte final dessa história ali, né, sobre essa ideia de a gente manter ou desligar de vez o projeto de inglês, e a gente teve essa reflexão, e a gente teve essa reflexão, sim, né, sobre essa questão do mercado em expansão, inclusive a gente tem usado a mesma filosofia para analisar outras propostas que hoje a gente tem na mesa, de entender se aquilo é um mercado em expansão ou um mercado consolidado. voltando a uma ideia que você trouxe, Nilson, sobre semelhanças e diferenças, acho que é um aprendizado legal também que o pessoal pode ter aí, né, com essa história, é que a diferença de espanhol e inglês, por exemplo, ou de um produto para outro, a gente pode ver também como se fosse montadora de carro, né, ou marca de carro. Vou dar um exemplo aqui, tem, sei lá, tem marca que vende um determinado tipo de carro, sei lá, um carro mais popular, sei lá, Chevrolet. Chevrolet vende pra caramba, como é que chama aquele carro deles? É o Onix, né, vende muito o Onix, mas ela não é tão boa, ela não é top 1 de vender SUV, ok? Então, eu penso um paralelo a isso também. A gente consegue, por características únicas nossas, ter um bom desempenho ali no espanhol, mas não significa que a gente vai ter o mesmo desempenho no inglês ou em outro mercado ali. Pode ser que eventualmente a gente acerte outro idioma, outro produto, sim, nessa linha, sim, mas não é uma regra. Se fosse isso, uma única montadora dominaria tudo e não é o caso. A Chevrolet vende muito carro barato, aí já, outra vende mais SUV, outra vende mais, né, enfim, eu penso nessa linha. Em relação a mercado em expansão, é isso que você falou, o mercado de inglês, ele já é, na minha opinião, eu posso ter errado, mas olhando o relatório, olhando tudo, ele é um mercado que cresce, vamos colocar aí, talvez 5% ao ano, 6% ao ano, eu estou falando, o mercado de, talvez de pessoas interessadas, tá? Isso é dado que a gente tem, de pesquisa, de pesquisa aí. Agora, o número de soluções, na minha visão, o número de soluções para aprender inglês, principalmente agora na pandemia, que foi outro fator que eu acho que foi negativo para a gente, tá? Ali, eu não acabei não contando essa história, mas o produto nosso tinha um grande diferencial, que é ter aulas de conversação também, tá? E aí acabou que com a pandemia, 100% das escolas tradicionais viraram aula de conversação online, então teve um time ruim para a gente também. Mas voltando aqui, o número de soluções, na minha visão, cresce muito mais rápido, principalmente soluções sérias, que é o que a gente se propôs a entregar. Quem sabe aí, por exemplo, para essa galera que vende uma cópia super agressiva, de aprenda o hack para ficar fluente no inglês três meses, talvez esse mercado esteja em expansão, não julgo, e esteja super bacana. Mas para o nível que a gente queria, para o público que a gente queria, qualificado ali, pessoal, universitário, etc, para entregar uma solução, a solução que a gente montou, não acredito que é um mercado tanto em expansão, e tem players muito grande. Então, hoje eu veria isso, olharia com mais, com mais, com essa visão, antes de entrar em um novo mercado, ok? E aí, Serginho, pegando um gancho no que você falou, às vezes as pessoas até me chamam de cavaleiro do apocalipse, porque eu sou o cara que fala, vender marketing é muito fácil, só vende faturamento, eu vendo desgraça, porque eu sei o que vai acontecer, infelizmente, ou felizmente, e cara, esse é um ponto que é muito comum, a pessoa tem sucesso em um determinado nicho, e ela vai para outro, por quê? Ela confunde escala com validação, primeiro você valida, depois você escala, cara, não dá para pular a fase de validação, eu pelo menos, ou você vai acabar tendo sorte de acertar o produto, mas geralmente, cara, a validação é uma parte essencial, então é saber se tem um problema, como é que você vai vender, como é que vai ser sua copy, enfim, não dá para pular a validação, e disso, vem um outro conceito, que eu falo muito, que marketing é vertical, não é horizontal, eu não posso pegar sua copy, de espanhol, traduzir para inglês, substituir espanhol por inglês, que não funciona, e não funciona, porque o marketing é centrado no cliente, e o cliente não é o mesmo, é sempre outro, então, tem vários clientes, que eles acham que ele só pegar a máquina de venda deles, é copiar e colar para outros, cara, não é, e eu já vi isso acontecer várias vezes, o que eu vi de produtor, que ele virar agência, porque ele achou que tinha descoberto a mina de ouro, cara, não está no gibi, e aí, cara, tem outro ponto interessante, de mina de ouro, é que o empreendedor, ele é um bicho inquieto, o negócio começa a dar certo, ele está com a mina de ouro, no arão que ele faz, ele olha para o lado, e vai cavar a mina de prata, e fala, meu Deus do céu, você tem um negócio, você só começou, o cara fatura um milhão, acho que ele saturou o mercado, ele só começou, aí ele vai para a outra mina, então assim, é uma coisa muito engraçada, e cara, e acontece o que você fez, você gasta, sei lá, 100, 200 mil no produto, você fica apaixonado pelo produto, você fala, agora eu vou vender, e vira ego, né, eu consegui virar espanhol, eu não vou virar inglês, e eu vou virar inglês sim, sim, passou pela nossa cabeça, essa ideia, e principalmente quando você vê um outro produto ruim, que a gente considera ruim, mas na verdade ele é bom, se ele está vendendo ali, vamos ser sinceros, ele é bom, mas a gente vê um outro produto, se esse cara consegue vender, por que eu não consigo? Não tem a ver com produto, tem a ver com distribuição, isso é matador, quando você desapaixona do produto, e foca na distribuição, você vende até merda em pó, você falou, você falou, o produto na minha concepção era pior, mas isso é o prisma do produto, e aí a gente tem que alinhar os planetas, que é qual produto, com que oferta, para que canal, para que mercado, então você tem que alinhar, esses quatro pontos, talvez o produto era pior que o seu, mas ele estava, provavelmente ele estava sendo distribuído, para um público, usando um canal correto, e adaptado com uma oferta correta, para aquele público, portanto, essas variáveis, elas estavam mais favoráveis, para facilitar a venda, Sim, é, exatamente, então assim, foi um grande aprendizado, aí para a gente, nessa questão, do inglês, de ter tido esse resultado, esse resultado ruim, e depois a gente seguiu, a gente não desativou, não desligou no shutdown, totalmente o produto ali, no sentido que ele ainda tem, uma recorrência, tem a gente pagando, eu não vou simplesmente mandar, os alunos embora, porque hoje ele está no positivo, apesar de tudo isso aí, ele segue fazendo aí, mensalmente positivo, roda um anúncio, etc, ali, o custo para a gente, é pouquinho, então paga alguma coisa ali, provavelmente, talvez daqui seis meses, a gente desativa, de fato ele, mas ele ainda segue, mas voltando, depois, como teve esse impacto aí, com o produto inglês, a gente foi fazer o óbvio ali, que é óbvio, depois que já aconteceu, é óbvio, a gente foi olhar para o produto nosso, carro-chefe, que era o que estava dando, todo o faturamento espanhol ali, e aí a gente começou a fazer, o dever de casa, de todo empreendedor, que é aumentar o LTV, tentar vender mais para os mesmos clientes, aplicar algumas estratégias ali, de upsell, downsell, vender coisas para quem a gente já tinha ali, e cara, aí funcionou, a gente conseguiu ali, a gente achava que tinha, como disse, um certo teto ali, e a gente conseguiu crescer, o espanhol, um pouco mais, e principalmente, conseguiu trazer mais venda em cima dos mesmos clientes, em cima da nossa mesma base, e com isso, hoje, a gente conseguiu, está mais tranquilo, em relação, por exemplo, ao espanhol, que antes a gente queria, esse negócio de espanhol, a hora vai acabar, então, hoje a gente está mais tranquilo, e aí entra outra fase, da nossa vida, que é, a gente, há três meses atrás, a gente fechou o nosso escritório, lá na cidade que a gente estava, Belo Horizonte, entregou o nosso apartamento, colocou tudo em storage, e a gente mudou para uma cidade de praia, aqui, estamos há dois meses, e no litoral de São Paulo, e tem sido uma experiência, maravilhosa, para mim, para minha esposa, que continua sendo a minha sócia, a gente está alinhando, essa questão de qualidade de vida, e negócios, a peteca dos negócios, não caiu, e a nossa qualidade de vida, ela melhorou, bastante, hoje, hoje é sexta-feira, que a gente está gravando isso aqui, a gente já foi na praia, entendeu, já tomou o sol ali, já se divertiu, mas trabalhou também, estamos aqui, ainda seguindo o nosso trabalho, então assim, a gente pode bater um papo aí, sobre aprendizados também, vivências que eu tive, montando e desmontando equipe, e gestão, e desmontando gestão, mas, o que eu queria trazer, para alguém que está ouvindo a gente, eu acho que é, cara, equipe por si só, não é a solução de tudo, tá, eu acho que é uma visão, que quem está começando ali, ralando pra calamba, trabalhando 12 horas por dia, ele acha que toda a solução dele, vai ser ter uma equipe, ele fala, o dia que eu tiver uma equipe, acabam meus problemas, o que está me travando, é minha equipe, é claro que, né, você precisa de auxiliares, mas não é, só a equipe que vai te resolver, e, ao criar uma equipe, surgem outros problemas também, que muitas vezes, não está no radar do, empreendedor iniciante, tá, falando aqui, para o cara que está começando agora. isso é muito legal, cara, porque, é, sempre quando eu vou a um evento, e tem uma rodinha de empreendedor, né, fica, cada hora, estou com 15 funcionários, estou com 25, estou com 30, hein, esse ano vamos para 100, é o pergunto, e lucro, velho, isso eu não calculo, não, eu só conto o número de funcionários, que esse negócio de lucro não é comigo, não, porque é uma métrica visível, de, de, de sucesso, né, ou ao menos, de transparecer o sucesso, então, é sempre um escritório bonito, é, todo mundo de bermuda, e um monte de colaborador, né, é, parece que a métrica... Foi assim, Tiago, é, foi assim que a gente começou, a gente se arrependeu, retrocedeu bastante, né, até a organizar a casa, a gente começou olhando para o escritório, começou olhando para a equipe, meio que o caminho que o Sérgio falou, também a gente errou muito, e aí quando a gente colocou a gestão, colocou os controles, né, ao mesmo tempo que a gente subiu o número de funcionários, a gente desceu, organizou para depois, para depois descobrir que a gente conseguia mais lucro com menos pessoas, e o que mais, né, naturalmente, que óbvio, né. Sabe qual é a minha filosofia sobre isso? Aí, depois, Tiago, pode complementar aí, acho que você estava falando, mas a minha filosofia disso é que o empreendedor iniciante, ou quem está começando ali, ele olha para o palco da pessoa, ou olha para o visível ali, e ele acha que o sucesso vem de ter aquelas coisas, e não, né, e é o contrário, na verdade, o cara tem aquelas coisas, por exemplo, ele tem 20 funcionários, porque ele atingiu um determinado sucesso. Então, é um erro que eu cometi, olhar assim, olha, cara, eu estou travado aqui, não consigo escalar mais, eu senti, eu não consegui escalar mais aqui, os meus resultados, o que está faltando? Empresa. Aí eu olhava, assim, para os caras que tinham sucesso, vi eles tirando foto e fazendo vídeo lá no escritório, cheio de gente, eu falo, é isso, para eu chegar no sucesso, ou chegar onde eu quero, me falta ter um escritório aí com um visor bonitinho, startup e 20 funcionários, 30, e aí você tenta copiar o que não faz sentido, não faz sentido, é igual você olhar para um cara, esse cara de sucesso está em um carrão ali, e tem uma mulher bonita, vamos colocar assim, algo bem machista, então o carrão é uma mulher bonita, assim, objetificando, desculpa se tem as mulheres ouvindo, mas é, é o, eu estou falando, não de mim, estou falando do que os caras falam, e aí simplesmente ele vai ali, tentar o teu carrão, tentar ter a mulher bonita, achando que isso vai atrair o sucesso dele, aqui fica mais, nesse exemplo pessoal, fica mais óbvio que isso não vai dar certo, mas no empreendedorismo, muita gente comete esse erro, e a gente em parte cometeu, hoje eu tenho uma outra métrica, quando o cara fala para mim, estou faturando tanto, e só tenho 3, 4, 5 funcionários, eu falo, esse cara é foda, entendeu? Então a minha métrica hoje é isso, hoje, hoje a gente tem só duas pessoas de carteira assinada na nossa empresa, ou seja, eu tenho dois funcionários, a pessoa que é professora, mas aí é basicamente sócio, com o produtor, e um outro filância que vai ser isso para a gente, cara, e a gente, e rodou isso no ano passado, e fez o nosso faturamento ali, mais 3 milhões, com 4 pessoas, eu, minha esposa, 2 funcionários, entendeu? Então, com um lucro, então, muito maior, 2020 foi um lucro muito maior do que 2019, quando a gente tinha ali, equipe com 10 pessoas. Não, e é isso que importa, cara. Eu acredito que essa, essa questão, né, Tiago, do tamanho da equipe, eu acho que vai muito do, do, o quanto você quer, né, buscar, eu acho que tem uma questão pessoal aí, né, porque crescer como, como métrica de vaidade, você provavelmente não vai ter lucro, vai ser um caminho, né, sem você ter a fundação para isso, né, mas, tem outro ponto que é, o empreendedor quer subir até que ponto, né, até onde ele quer ir, até onde ele está disposto, né, com escala vem problemas, né. Acho que você vai comentar alguma coisa aí, Tiago, nesse sentido. É, então, eu vejo isso de forma muito clara, assim, porque, se você está numa rodinha de empreendedor, e você não fala que quer ser um bilionário, ter um unicórnio, você é um cara sem ambição, que pensa pequeno. Só que, na verdade, as pessoas acabam repetindo o discurso, porque é um discurso bonito de se falar, né, não, eu vou mudar o mundo, eu vou fazer um unicórnio, e tal, e às vezes o cara não consegue nem mudar a própria casa. E aí, cara, eu sempre falo isso, que a primeira coisa que o empreendedor tem que escolher, é se ele quer ter um lifestyle business, ou uma empresa. E, cara, não tem problema nenhum ter um lifestyle business, né, eu antes da escola, eu tenho um lifestyle business, que é a minha consultoria, meu custo fixo é de 15 dólares, acabou. É o e-mail? É o Zoom, que a gente está usando aqui. 15 dólares, cara, não preciso de ninguém, assim, e, cara, eu vou te falar, eu faturo muito menos, e lucro muito mais que quase todos os meus clientes. Se colocar em reais por hora, eu ganho mais que todos eles. Então, assim, por quê? Eu pensei nisso, né, eu estava falando com o Serginho, eu montei lá a minha semana, no Google Calendário e tal, e, cara, respeito, tenho minhas horas de trabalho, mas tenho minhas horas de lazer, tenho meu tênis, tenho minha academia, tenho tudo isso. E também não tem problema nenhum, um cara que trabalha 12 horas por dia e está construindo um puto unicórnio. O que tem que estar claro são as escolhas. O que eu vejo é que o empreendedor, ele confunde. Ele quer dinheiro, ele quer flexibilidade, e quer ter unicórnio. Falei, cara, não dá para ter os três, não. Fluxo de caixa, valuation, e tempo, assim, os três juntos, eu nunca vi. Então me conta, me conta, você conseguiu, né? Agora, inclusive, Sérgio, por isso que eu ainda vou fazer uma mentoria com o Tiago, porque esse negócio de lifestyle business, né, que nem a gente fala, cara, isso aí que ele falou é fantástico, né? Estou aqui tentando na minha caminhada do unicórnio, aí o cara me fala, pô, trabalho uma hora por dia, minha hora vale tanto. Eu falo, pô, não dá uma mentoria aí, cara. Finalmente, o cara faz uma ação, faz academia, faz tênis, faz pedagogá, faz muay thai, faz balé, o cara faz tudo na agenda dele, cara, o sextou dele começa na quarta-feira, na segunda, semana inteira, né? A gente, eu estou todo dia, eu paro de trabalhar quatro e meia, cinco horas tem meu card, é sagrado, onze e meia tem minha academia, enfim, são bloqueados para sempre, mas esse é muito legal, Sérgio, porque, né, você estava até comentando sobre isso, que você fez essa transição, né? E o sentimento da transição, na minha concepção, é uma puta vitória, mas ficou um gostinho amargo, né? É legal falar um pouquinho disso que você falou, da dificuldade de fechar o escritório, do que aquilo significou, mas hoje você está muito mais feliz e com mais dinheiro no bolso, né? Sim, ou seja, você está muito mais feliz e com... E podendo, é. Aí você vê como o ego, né? Assim, ele pode atrapalhar você no seu objetivo real, né? É, assim, aí a gente poderia entrar aqui num papo muito mais filosófico, e que seria rico para todo mundo também, mas assim, essa questão do ego, dominar o ego, ou entender o que é desejo, o que é ego, o que é necessidade, o que é objetivo, cara, isso aí é um desafio que, imagino, que todo empreendedor tem, né? tem muito empreendedor, inclusive, de resultado, que ele não vê que o drive dele ali são sentimentos, né, destrutíveis, é inveja, cobiça, é problema de sentimento de inferioridade, então o cara precisa ralar tanto ali, né, para se mostrar, para poder se sentir que ele é no mínimo igual ou não tão perdedor como ele imagina, né? É um papo aí para psicólogo e tudo, mas faz sentido, às vezes, refletir sobre isso, né? Quais são... Muito, muito relevante, muito relevante, porque, assim, isso aí costuma ser uma zona oculta, né? Uma zona não falada, ninguém toca nessa seara, está todo mundo muito bem, está todo mundo empreendendo, está todo mundo crescendo, está todo mundo faturando, e aí, essa seara que você trouxe, normalmente, ela é muito oculta, né? Porque, o que você está falando assim, o que motiva a pessoa a buscar o que ela está buscando, né? E esse motivador, ele pode estar baseado no medo, ele pode estar baseado nesse sentimento de inferioridade, pode estar baseado em N coisas, que aí você fala, é papo de psicólogo, mas é engraçado, como cada vez a gente traz um empreendedor aqui, e a gente bate um papo, aparece o assunto da terapia, aparece o assunto do psicólogo, para ajudar a pessoa no autoconhecimento, e ela até refletir, o que você, de fato, quer, né? O que você está buscando? e muita gente não consegue responder essa pergunta, né? Então, pode parecer um papo fora da nossa área aqui, mas ele está muito conectado, e normalmente é um ponto cego, é um ponto cego de muito, muito empreendedor, porque não quer olhar para isso, não quer olhar para isso, né? E é legal isso, cara, porque o empreendedor fica lá naquele dia a dia louco dele, né? Que ele adora, porque, para mim, a única solução é que ele gosta, né? Porque ele tem que ser maluco para gostar disso. E, e, cara, tem um dia que ele para e fala, o que que eu estou fazendo? Né? Eu percebi muito isso, cara. Foi, eu cheguei nesse ponto aí, ano passado. E não foi, e não foi assim, e parece na história, que não sei se ficou claro, a gente não quebrou financeiramente, nem perto disso, a gente conseguiu juntar algum dinheiro aí, não estamos assim, né, para aposentar, mas juntou algum dinheirinho aí, né, em relação aos resultados anteriores, e de repente você vê assim, que, ah, cara, o dinheiro que eu queria, o carro que eu queria, tudo que eu queria, tipo, isso eu consigo, se, né, eu consigo ter, eu consigo comprar, e você não se sente satisfeito, entendeu? Aí que chega nesse ponto que você está falando, aí você fala, o que eu estou fazendo, cara? A gente estava até falando, né, todo mundo quer, né, a liberdade de tempo, financeira, geográfica. O, o grande erro que eu vejo, é que as pessoas vendem a liberdade de tempo para comprar a liberdade financeira. quando, na verdade, a liberdade mais importante, para mim, é tempo. Não, e não entenda que você vai ter tempo sempre, você vai dar mergulhos de trabalho, já dei, teve dia que eu trabalhei três horas, então, de vez em quando a gente mergulha, né, aí trabalha pra caramba. Três horas seguidas, assim, foi um dia louco pra mim, foi um dia insano. Ele trabalhou pra caramba, aquele dia, o dia que você falou, hoje é o dia faca na caveira, três horas. Só fez o intervalo de meia hora, e o resto... De oito às onze, dois intervalos de meia hora para tomar café, foi punk esse dia. O resto foi trabalho. Mas... É... Até perdi. Então, mas o que acontece é que as pessoas esquecem da vida pessoal, né, e eu achei muito legal que a gente tinha batido esse papo, se a gente tinha falado que tinha, que queria viajar, tá com o plano de viajar, e cara, é... É isso, né, é você começar a se entender. E aí, uma dica que eu dou pra quem tá aí, não busque o que você quer, corte o que você não quer, porque a gente não sabe o que a gente quer. Toda vez que eu fui fazer o que eu queria, eu achava que eu queria viajar o mundo, passei três meses fora, e eu não queria. Eu achava que eu queria ter uma empresa multibilionária, também não queria. Eu comecei a fazer o contrário, comecei a cortar o que eu não quero. Pô, eu não quero ser escravo de uma empresa no horário padrão. Última dica. Beleza. Porque fica muito mais fácil cortar. A gente acha que quer um monte de coisa, mas na verdade é um reflexo do que a gente não quer. Então, isso aí foi muito game change pra mim. Ótimo. Muito bom. Mas e aí, Serginho, com essa vida na praia aí, quais são aí os planos aí pra final desse ano aí, mais seis meses, ano que vem? O que você vê de visão do futuro aí pro seu negócio? Como é que você está se enxergando aí? Então, a gente volta os nossos olhos agora pra duas áreas, né? Pra trabalhar aqui. Primeiro que você citou, a questão de lifestyle, de viver. O padrão que a gente estava tendo até então era, olha, a gente tem uma empresa e a gente vive com essa empresa aqui, né? E vive a partir disso. Então, eu e minha esposa, a gente está tomando um caminho de, olha, a gente tem a nossa vida e o negócio adapta a nossa vida. Então, assim, do ponto de vista pessoal, a gente está fazendo isso. Algo que pra gente faz sentido, né? Não estou falando que deve ser o padrão. É pra gente, nesse momento, faz sentido. Pode ser que cinco anos a gente muda de ideia. Mas eu acho que em certo ponto, né? O Tiago comentou isso, que é atraser, adaptar o trabalho. A sua vida faz mais sentido. A chance de você quebrar emocionalmente lá na frente é menor. Então, do ponto de vista pessoal, a gente está, isso com expectativas aí de gente deve mudar, deve fazer algumas viagens, talvez ficar, se tudo é certo, seis meses, até um ano viajando, se tudo é certo. E do ponto de vista do negócio, a gente volta, então, ao espanhol, aquele básico que a gente falou, que era trabalhar mais o que a gente tem, entendeu? De expandir, de garantir essa fatia do mercado que a gente já tem, não deixar que os players peguem ela por um descuido nosso, coisa que, por um momento, a gente arriscou ali quando a gente colocou a nossa energia e o foco no inglês pra tentar salvar. A gente volta, então, os nossos olhos um pouco pro espanhol e também aberto a como a gente vai construir esse novo estilo de vida, que caso, trabalho e também a nossa vida pessoal, ok? A gente tá mais olhando nesse sentido. E qual que você vê aí, cara, nessa nova jornada remota com a equipe enxuta? O que você vê hoje aí de diferente da sua equipe quando você tinha, sei lá, 15, 20 pessoas na equipe e hoje você tem mais lucro? O que você vê que você cometeu como grande erro naquela época lá em relação a hoje? Aí a gente entra em pontos interessantes que tenho certeza que o Thiago tem coisas pra falar, o Nilson também, é que, cara, com a questão de ter uma equipe menor e também com a questão da pandemia, a gente se forçou, né, agora a ter uma gestão que pra mim é a única gestão que faz sentido, né, hoje é óbvio, que é a gestão ali por resultados, ok? Antes a minha empresa era muito de, olha, o pessoal entra às nove, fica até às 18, tem que entregar uma série aqui de tarefas e tudo, a gente era muito mais orientado a projeto e entrega de tarefas do que necessariamente os OKRs aí, a gente tá falando nenhuma novidade, quem tá vendo a gente aqui, por exemplo, a gente já conhece desse assunto, e com essa diminuição da equipe e com a questão da pandemia, não controlo mais se o pessoal tá lá ou não trabalhando, a única coisa que existe pra mim é a entrega de resultado, é a entrega dos objetivos e eu acho que foi muito legal pra eles, o pessoal me deu esse feedback, eles gostaram muito também e pra gente foi muito mais interessante não só no ponto de vista de resultado pra empresa, mas nesse ponto que a gente tá falando de como é o dia a dia do trabalho, ok? Ou seja, quando eu oriento a equipe, a equipe se acostumar a entregar apenas o resultado, reportar apenas o resultado dentro do prazo estabelecido, na minha visão, pra mim, o meu trabalho o fardo ficou menor, não sei se deu pra pegar os motivos, porque antes eu tinha que preocupar em dar tarefa pro cara, em estar mais ali no microgerenciamento com o cara, hoje em dia não, a gente passa ali, confere os resultados, tá dentro do nosso objetivo, tá melhor, então assim, pra mim o fardo ficou, como gestor também, ficou um pouco mais leve ali do que a gente tinha antes e com certeza performou melhor também. Isso aí é legal que a gente vê as duas síndromes, primeiro é o empreendedor, aí ele contrata, dá aquela delargada, olha, faz o funil pra mim, vai dar uma delargada maluca, aí vê que não funciona, ele vai pro oposto, fica microgerenciando cada letra que o cara fala, aí chega no final e fala, quer saber, esse negócio de equipe não funciona não, acho que eu vou ficar sozinho mesmo, tô de boa, eu já vi muito esse ciclo. bem comum isso aí, bem comum esse ciclo, né? Eu confiei, eu confiei, não deu pra confiar, agora eu acompanho tudo, eu faço tudo, tem que ser do meu jeito, né? Isso é muito comum, é muito comum, ele vai do binário, né? Ou eu não acompanho ou eu fico fazendo, né? Não tem o intermediário, né? E é o que a gente sempre fala muito lá, né? O pessoal quando fala de delegação na escola é muito a questão de você gerenciar, combinar o resultado, né? Expectativa, gerenciar pelo resultado e não pela tarefa, né? Só que o que acontece? A pessoa não acompanha, né? O líder não acompanha, que aí vai caindo de largar o que o Thiago falou, né? Agora, você tem uma expectativa combinada, ele, né, supostamente tem que entregar um resultado, tá combinado, famoso combinado não sai caro, e aí a pessoa, né, colocou pra, você vai ter que acompanhar o resultado daquela tarefa, né? Não a tarefa em si, né? Mas sim acompanhar o resultado. Qual o resultado que essa pessoa tá entregando nesse, nessa, nesse combinado aqui, né? Na, na missão que eu determinei pra ela, né? Sérgio. E do ponto de vista ainda, tocando nessa questão de gestão, como é que foi trabalhar com uma equipe pequena agora, super pequena, algo que colaborou muito pra gente foi alinhar bem com essas duas pessoas, né, ou três pessoas que ficaram com a gente aí, alinhar bem. Então, assim, a gente teve ali quando a gente tinha muito mais funcionários, a gente tinha o código de cultura, etc, etc, o que a gente fez, meio que a gente teve que refazer essa ideia, esses combinados. E aí surgiu algo interessante que talvez não tá claro pra todo mundo, é que mesmo com uma micro equipe de quatro pessoas, né, basicamente um squad aí, é plenamente possível e é muito bom ter um código de cultura, ok? E não tô falando daquele papel escrito, não, tô falando dos combinados, é, daquilo, né, que existe ali, né, por dentro, né, desse grupinho. E a gente tem isso, a gente refez alguns combinados, refez processos também, trabalhou muito a questão de transparência e feedback, que é essencial, né, principalmente quando tá com, não é, não sei, não todas aqui, mas quando a gente tá nesse modelo aí, totalmente home office, tudo, a gente trabalhou muito as questões de transparência, de todo mundo entender o que o outro tá fazendo, alinhar expectativas também. Olha, a galerinha ficou, então, o cara que antes suponha só fazer anúncio, eventualmente ele faz anúncio e me ajuda em outra coisinha também. O cara do suporte, ele tem, faz o suporte, mas às vezes sobra uma outra coisa e ele já faz, né, faz também. E com isso, a gente, uma das coisas que permitiu, né, dando outra conversa aí, uma das coisas que permitiu a gente trabalhar com uma equipe reduzida, é uma questão que o Tiago fala, né, muito, né, a questão de processos. Eu conheço a teoria do Tiago que processo é a última coisa que tem que fazer, mas sim, mas é muito importante, né, Tiago, ter feito isso. Então, assim, o fato da gente ter desenvolvido vários processos e usar muita automação e saber muito bem o que a gente faz, permitiu a gente dar conta aí, né, de um número grande, seis mil, cinco mil alunos, né, e também fazer lançamentos que chegam a ter oitenta mil cadastrados, etc., tendo uma pessoa no suporte, ok? Uma pessoa no suporte. Como que esse cara dá conta ali? Tem uma certa experiência, que já está há dois anos com a gente, mas tem muito processo automatizado ali, tem muita coisinha que a gente consegue otimizar com alguns processos, né? Então, assim, a gente teve que se forçar a pensar nisso. Então, vou te dar um exemplo muito, muito, muito simples aqui, por exemplo, a gente tenta utilizar ao máximo as automações que os sistemas permitem para a gente. Então, na hora, por exemplo, de o cara mandar uma dúvida para a gente, a gente já brifa, né, já não coloca ali, ah, mande sua pergunta para o e-mail tal. A gente já tem um formulário completo ali, passo a passo, que a pessoa preenche, falando do problema dela. Com isso, a gente percebeu que diminuiu, né, bastante, quase pela metade, o número de vai e voltas, entendeu? Porque a pessoa mandava e-mail para a gente ali, um aluno, ou até mesmo, uma pessoa que tinha interesse no curso, o aluno mandava lá, tem um problema tal. Aí, o cara, supô, tinha que responder ali para ensinçar mais o problema. Hoje, a gente já não, já não permite que o aluno, né, a gente não facilita para o aluno que ele simplesmente mande um e-mail para a gente, ok? Não estou falando que a gente, né, dificulta. A gente coloca lá no nosso curso, tem vários formulários lá, para ele, olha, preencher em relação ao problema que ele tem. Com isso, já na primeira resposta, a gente resolve o problema. Então, né, isso facilita muito a, o suporte, é só um exemplo aí, de como, né, os processos e a automação, etc., ajuda a gente a trabalhar e pode ter um... essa dica variouro, né, essa dica variouro. E, Thiago, acho que ele está falando para me agradar, mas, realmente, eu sei que esse processo aí, essas sacadas aí, são geniais. Aí, você, como uma pessoa, só faz um volume muito, muito acima de atendimento, né? Deixa eu falar só um outro exemplo, bobinho também, que, sabe o que eu quero dizer? Não é para mostrar que a gente fez, não, é para mostrar que isso está na mão de todo mundo e a gente não faz. eu acompanhei um pouco do processo ali, há dois, três meses atrás, do suporte, porque o menino saiu de férias e, entre o que ia cobrir ele, ficou um ou dois dias sem ter ninguém, tá? E eu fui lá responder as perguntas. E eu percebi que, por exemplo, um aluno mandava e-mail falando sobre um pagamento dele. Aí, eu tinha que abrir o Hotmart, pesquisar ali, etc., etc. Eu olhei para o URL do Hotmart ali e vi que todos os filtros, eles são feitos através de URL, ok? O que a gente fez ali? Quando o cara já manda um e-mail para a gente, um aluno manda um e-mail para a gente, já existe ali, embaixo, eu já configuro as URLs dele que montam automaticamente para mim a busca lá no Hotmart. Então, suponha, o Thiago Guedes é Thiago Guedes arroba o Gmail. Você manda um e-mail para a gente falando assim, ah, estou comprovando o meu pagamento, já tem um link que se chama assim, abrir Hotmart. Quando eu clico nesse link, ele já abre o Hotmart, pesquisando tudo o que o Thiago Guedes fez para mim, aí a gente tem também um outro link que é pesquisar no Zandesk, que é o Helpdesk que a gente usa. Já clica ali, eu vejo todos os contatos que o Thiago teve comigo, a gente clica ali, tem outro clique que é responder via WhatsApp, eu já abro o WhatsApp da pessoa, então assim, todo e-mail que qualquer pessoa do suporte manda para a gente, a gente já pega o e-mail dele e transforma nesses links. Então, economiza o tempo de abrir o Hotmart. isso aí eu vendo com a mão amarrada nas costas. Mas isso é link, isso é um link na URL, isso é tipo assim. Fala baixo, a gente vai vender isso aí, é muito difícil fazer isso aí, é uma tecnologia avançadíssima. parâmetro, entendeu? Então assim, a gente já tem isso, já pesquisa o produto certo, enfim, pesquisa os produtos lá e tudo, em todas as datas, então a gente descobre se o cara está com pagamento atrasado, onde que está, já vê todos os contatos, porque antes a gente tinha que ficar pesquisando tudo, sabe? Então, isso é link, entendeu? Então assim, com esses processos a gente conseguiu otimizar muito o tempo do carinha lá, então é um cara para atender tudo isso aí. Cara, muito bom, essa parte aí vale ouro, acho que eu vou até cortar e vender esse pedaço, porque porra, que vai economizar de trabalho para essa galera aí, e cara, para a gente, acho que está quase abrindo a cerveja aqui para a gente ficar tarde de todo aqui. Hoje pode. Cara, queria saber só um pouquinho aí, que você é um dos membros fundadores, como é que está sendo a sua experiência aí na escola, como que ela está te ajudando nessa jornada, nessa transição. Cara, o que eu tenho a dizer da antiescola, assim, eu sou fã do que tem ali dentro, principalmente a parte que eu mais gosto, que são as ligas. Eu acho que cada um gosta mais de uma parte, das consultorias, das alas semanais, de tudo. Eu gosto muito da liga, porque para mim é um modelo disruptivo, já participei de muitos grupos, sejam pagos ou grupos mesmo de amigos, eles se juntam, mas assim, o que foi feito na liga ali, não sei se quem está ouvindo a gente conhece muito bem, é um grupo de empreendedores que se reúne. Parece uma ideia de mastermind, mas foram feitos mecanismos ali dentro da liga, estrategicamente, para evitar que várias coisas negativas que podem acontecer em grupos, em masterminds, ou enfim, em conversas de empreendedores, esses mecanismos evitam que isso aconteça, como por exemplo, conversa à toa, não tem conversa à toa, é um encontro de três horas onde não tem espaço para blá blá blá, então são três horas que você aproveita, então não é aquele, né, aquele encontro que você fica, poxa, hoje eu vou ali ter um encontro com a galera e vai rolar um blá blá blá, não, das três horas você aproveita elas todas, não tem a questão de ficar dando dica, opinião ali, porque tem mecanismos que bloqueiam isso, não tem a questão, eu não sei como é que fala isso sem usar palavrão, mas de mostrar o tamanho do resultado ali na mesa, não tem isso ali porque os mecanismos bloqueiam, não é a intenção ali, então com isso o papo fica muito mais saudável, a gente consegue extrair muito mais desses encontros, sem contar que pela primeira vez eu consegui participar de um grupo onde trabalha tanto esse lado empresarial, negócios, gestão, crescimento, vamos crescer, ganhar, conquistar o mundo, ao mesmo tempo de, ó, somos humanos, temos que lidar com essa parte humana também, e, né, ter esse contato com o lado humano de outros empreendedores também, sabe, então assim, isso acaba com que, faz com que esse projeto da Liga seja mais interessante, então, estava falando assim, de mecanismos para, que evitam que haja essa demonstração de quem é o melhor, o próprio fato de você ter espaço para se expor quem é você pessoalmente, faz com que não seja necessário que o cara fale assim, olha, esse mês eu faturei um milhão, aí chega outro, bacana, né, ó, mês passado eu faturei um e-mail, esse mês eu não faturei, então assim, vira aquela mostração de quem faturei mais, que a gente já está acostumado a viver em muitos outros grupos ou na internet também, ali não tem isso, então para mim tem sido muito legal, muito útil, me ajudou em algumas decisões ali, e pelo que eu acompanho do pessoal da Liga também, eu tenho podido ajudar eles nas decisões deles também, ok? então tem sido fantástico. Legal, muito legal. Legal demais. Cara, esse feedback aí está gravado, né? É, mas, cara, queria, pô, te agradecer, acho que como todos os podcasts que eu participo são os melhores, claro que pelos convidados que eu escolhi a deles, então, cara, muito obrigado, aí essa história é muito legal, eu acho que você tem, né, alguns aprendizados muito grandes que só aprende quem percorre o caminho, né, como diz o Tayoba, conhecer o caminho é uma coisa, percorrer a outra, e a ideia da escola é justamente você estar próximo de pessoas que já percorreram o caminho e que podem te ajudar, né, na sua trajetória, como você falou, né, vai economizar um bom dinheiro, né, pode economizar algumas centenas de milhares de reais, com certeza, uma frase bêbada no barco, imagina você conversando com um cara ali durante três horas numa liga, por exemplo, então, cara, queria muito te agradecer a sua disponibilidade, né, saiu da praia mais cedo pra não falar com a gente, já deve ficar voltando pra pegar o pão do sol, 100% verdade, viu, eu tava lá e fiquei olhando, ó, tem que voltar porque vou falar com os meninos lá, tiramos o cara da praia, então mais um pouco, tiramos o cara da praia, hein, Thiago, pô, a gente falando de lifestyle aqui, a gente gravando podcast, tiramos o cara da praia pra gravar podcast, anti-lifestyle, né, cara, obrigado demais, deixar aí o Conilson ter minhas considerações dele, depois a gente deixa aí você com o recado final aí pra galera, então, só a gratidão aí, valeu demais. É, eu digo mesmo aí, Sérgio, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo aqui contar toda a sua história, né, desde a época ali do humorista de YouTube, né, até ex-YouTuber, e aí ter o sucesso grande aí com o produto espanhol, os seus aprendizados, né, na pivotagem, o que você aprendeu, compartilhou aqui, eu acho que fica muito rico a nossa, o nosso, a nossa conversa aqui, né, o nosso podcast, quando alguém traz também os erros, né, e aí muito bom olhar pra, com esse prisma, né, de o que você poderia ter feito diferente, então, te agradeço por compartilhar todos os aprendizados, e depois eu tenho que aprender mais ainda com você essa coisa de lifestyle, ou com você, com o Thiago, vocês me ensinam aí, porque eu também tô buscando, mas obrigado mais uma vez aí pela tua participação, e é isso, deixa uma mensagem aí final pra gente, e a gente conclui mais um episódio aí sensacional, agradecer ao Thiago também pela co-apresentação aqui comigo, e vão que vão, Sérgio. Olha, muito obrigado pelo espaço aí, foi legal compartilhar isso, o próprio fato de eu ter abordado essa linha aqui, na conversa, eu acho que a própria escola tem efeito nisso, nessa, em eu poder me abrir mais, talvez, em outro momento de vida, se vocês me chamassem pra fazer um podcast, ou qualquer pessoa me chamasse pra fazer um podcast, eu ia bater no peito e falar, olha, o que é verdade, que o ano passado ficou melhor o ano de faturamento nosso, a gente fez algumas coisas ali que melhorou o lançamento, aumentou muito mais a conversão nossa, mas cara, podemos conversar sobre isso em outra hora, mas isso já tá cheio na internet aí, ok? Então, achei legal a gente seguir por essa linha, falar de um erro, e trazer pro empreendedor que tá ouvindo a gente, cara, essa ideia, de falar assim, cara, olha, cuidado, muito cuidado, com o ambiente da internet, tá joia? com o Instagram, o TikTok, o vídeo do ali, não se esqueça que aquilo ali tá feito pra te vender, não tá feito, muitas vezes, pra te ensinar. E olha que eu tô falando isso numa questão de conteúdo, mas quem assistiu esse nosso conteúdo aqui viu que aqui a gente é aberto, mas grande parte do conteúdo é feito pra te deixar pra baixo, pra você poder, eventualmente, comprar mais, entendeu? Então, assim, quando você é um empreendedor novo, não saca isso, e acha que aquilo ali é a verdade, aquilo ali vai bater em você, e vai acabar extrapolando o nível apenas da sua consciência e tudo, vai levar pro seu emocional. Então, muito cuidado com isso, porque é disso que vem esses problemas que a gente acabou comentando aqui, de você querer crescer e não saber nenhum porquê, ou de você querer se matar, se matar trabalhando ali. Muitas vezes, você tá sendo influenciado por um monte de gente que quer te influenciar de fato, pra te deixar frustrado, falando que você sempre tem que ralar mais, pra você ralar mais, você tem que fazer melhor, e pra fazer melhor, você tem que comprar o curso deles, basicamente isso. Então, cuidado pra quem tá começando aí, tá? E quem já conseguiu caminhar, já amadureceu nessa ideia, parabéns também, queria deixar esse recado final aqui, e, né, a questão da anti-escola tem me ajudado muito a refletir sobre isso, e também a conciliar essa questão de trabalho, questão de vida pessoal. Ok? Muito obrigado a todos vocês, e é isso aí. Bom demais, pessoal, querendo ver mais, compartilha aqui, assina, arroba anti-escola.com.br no Instagram, manda um direct lá, falando que você mais gostou aqui desse episódio. Valeu! E quem não faz parte aí da anti-escola, bora entrar aqui, faz toda a diferença. Fica a dica. Mas nem todo mundo ganha, né? Se você se falasse, estava muito forte o Jabá, né? É, mas tem que ter a oportunidade quando tiver o pouquinho. Faz empreendedor até ir pra praia, olha o efeito, o cara vai pra praia. Dobrou o lucro na praia, fica ligado. Dobrou o lucro na praia. Pode usar, pode usar, dobrou as conversões, porra, praia, entendeu? Tá sendo muito bacana, cara. Não, mas agora, esse é o objetivo, eu acho que quando vocês fizeram a escola, pelo menos, pra mim está muito claro. O objetivo de vocês era esse, entende? de ter um resultado assim, entende? De ter um cara que fala assim, porra, eu consegui melhorar o negócio, consegui melhorar a minha vida também, entende? Porque o que vocês me apresentaram lá atrás, e faz todo sentido, e eu entrei parte por conta disso, foi essa questão, de vocês não prometeram que ia apenas dobrar o resultado do meu negócio, ou alguma coisa assim, nem prometeram isso, né? Mas não prometeu que ia ser um grupo de alta performance, high stakes, etc., de que todo mundo vai acordar cinco e meia da manhã, não. Embora pode ter, mas o que me atraiu foi, porra, vai ter isso? Vai, eles estão falando disso aqui, mas estão falando de outras coisas também, e pra mim fez muito sentido, por isso que fica essa dica aí, de quem ainda não está dentro da escola, considerar entrar quando tiver oportunidade. Show de bola. Beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado.